F-250 Olha o escapamentão Vai vendo Ponteirão E aí? Agora vai Vamos lá? Capaz que canta né? Vamos ligar o motor não E aí É só falar tanto aí do Ricardo Vamos ver se é Vamos ver se é uma prova Ainda bem que fala bem né Senão tava ferrado Caramba Nunca vi essa caminhão subir assim Vamos ver Vou colocar o seto muito aqui Precisa Dá pra ir direto aí Vira aqui? Pode ir direto Tem muito trânsito ali Tentei a descer no canto Vamos ver Nossa chique E aí? Caraca Nove demais Já gostei já hein É do valor né Vem lá Vem lá Subiu aqui? Você que sabe Tanto faz Tanto faz No campo de testes Nossa chique Falou isso não Que bola E é só aqui na hora? É ótimo mesmo hein É só alegria Adorei mano Tô louco Parece que ela tenta uma expressão né Dá, dá Tô louco Agora todo mundo vai Vai conhecer Vai conhecer Ó o tempo hoje ó No Bratão hoje Nossa, ela pia bonito mesmo hein Da hora né? Dá Ele deu um grauzinho na bomba hein? Tem um bilado ali ó Show velho Show velho Chamaram ele de bilado né Cortou a barba né? Olha que da hora Vem pia legal hein Chique né? Vem ardido né? Seria fera velho Da hora mano Deus é mais né? Não é fraquinho Sem saída ali Está querendo aí Falou isso não Parece que não atrapalha o motor e nada Não, não, tranquilo Não para mais, né? Não para mais Cuidado que tem um buraco aqui O cara vai passar milhão aqui, dá um Olha que da hora, não precisa de acelerar a coisa Caraca, olha que vermelhão A vermelhão, né? Parece uma Ferrari agora, né? Imagina se os carros da F1 subassem assim, né? Seria legal, né? Pelo menos a F1 que ele ia, né? Para subar, né? Agora é segurança nas travessas ali, ó Você tira o pé e o cara já fica ligeiro aí, ó E aí, então? Vai bem reto, vai reto Reto? A hora que você sair, você sobe daí Ah, é que você manda aí Entendeu? Não, não, não Você viu aquela hora que você pisou bem pouquinho, cantou alto, você viu? Cantou? Desci? Pode virar, é, direito Nossa, show de bom aí, cara Montemore, né? Tem de mesmo, hein? Nova Odessa Nova Odessa, é Nova Odessa aí, só O mapa meu, cara Admirei seu serviço, parabéns Nova Odessa Americana, Nova Odessa, tudo junto, né? Tudo junto Pode ir Americana, Sumaré, Nova Odessa Você vai ver nas esquinas, você nego respeita, sabia? Eu vim cantando assim, ó Tá vindo igual a coisa aí, né? Olha aí, até nós, só pisando embreagem o negócio já Só alegria Top, mano, top Da hora Parabéns, mano, parabéns mesmo, hein? A metinha tá boa também, né? Você viu? Tá zerada Tá zerada Só alegria Olha o ponteirão, ó Ó Um abraço pra galera do Iusso Youtube, ó Tamo junto Tamo junto, hein? Valeu mesmo